Por enquanto vamos ouvir o som dos caras, então vocês vão tocar o que aí pra gente? Black leaves. Black leaves. Então o primeiro som dos caras aqui. Você pode comentar aí no nosso fotologa, no nosso orkut, o que você tá achando da banda, que depois eu vou ler, tá? Black leaves. How am I driving now? Bleed and screaming. Make the heart dream more fun and smell. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti